Se você me disser que seu lugar é junto a mim Eu vou até o fim Mas se você me disser que tudo acabou aqui Eu deixo você ir Sabe aquele dia no farol Quando você mentiu pra mim Dizendo que era pra sempre Agora me ligar, falar que não dá mais É difícil de entender E eu fico sem saber O que vai ser de nós Me desculpe se eu não consegui te dar o mundo Sem ter um calor aqui Deixa o mar levar pra longe Todo o mal que existe Se você me disser que seu lugar é junto a mim Eu vou até o fim Mas se você me disser que tudo acabou aqui Eu deixo você ir Se você me disser que seu lugar é junto a mim Eu vou até o fim Mas se você me disser que tudo acabou aqui Eu deixo você ir Sabe aquele dia no farol Quando você mentiu pra mim Dizendo que era pra sempre Agora me ligar, falar que não dá mais É difícil de entender E eu fico sem saber O que vai ser de nós Me desculpe se eu não consegui te dar o mundo Sem ter um calor aqui Deixa o mar levar pra longe Todo o mal que existe